Bom, mas alguma coisa, análise, deve ter te ajudado a lembrar, não é? É, pois é. Mas eu parei. Parou o quê? Análise, seu ancião! Parei com o quê? Ai, meu Deus. Falta de dinheiro. Medo. Eu esqueci o meu nome. Eu esqueci o nome dos meus pais. Eu tinha seis anos de idade. Eu não sabia quem eu era. Meu Deus. E o acidente que... Onde é que foi? Como é que foi esse acidente? Eu não sei, seu Anselmo. Foi no mar. Foi no mar. Estava indo. Algum navio? Não. Era uma lancha. É, eu acho que era uma lancha. Não sei. Uma lancha? Lancha do meu pai. Seu pai? Tinha pouca gente na lancha. Quantas pessoas estavam na lancha? Tinha um homem que guiava a lancha. Eu não sei. Não lembro. Seu pai estava na lancha. É. E sua mãe? Também, seu Anselmo. E a mãe também. Minha mãe também. Minha mãe também. Além de vocês dois, havia algum outro... Algum outro parente na lancha? Eu não sei, seu Anselmo. Não sei. Tinha. Tinha minha irmã. Menor que eu. Tinha minha irmã. E aí? O que foi que aconteceu? Não sei, seu Anselmo. Procura lembrar. Eu não sei. Pelo amor de Deus, Gustavo. Procura lembrar, porque isso é muito importante, Gustavo. Vai. Diga a verdade, Gustavo. Pelo amor de Deus, agora... Agora, diga a verdade. Foi uma varia, lancha. Foi uma explosão. Seus pais... Seus pais morreram? Não sei. Acho que sim. Acho que sim. Sua irmã? Deve ter morrido também, seu Anselmo. Eu não sei. A noite estava tão escura. Eu... Eu fiquei lá... Boiando... Na água fria. Há tanto tempo... Fui levado para longe. Eu estava tão sozinho... Com tanto frio. E aí, Gustavo, o que foi que aconteceu? Hã? Como que foi que aconteceu, seu Anselmo? Não sei. De manhã veio a... A polícia marítima e... E me recolheu. Estavam dando uma busca. Já sabiam do acidente. E aí? E aí, seu Anselmo? E aí? Não sei. E aí o asilo, é isso. Eu me lembro disso. O asilo. Eles devem ter procurado meus pais. Eu... Eu não sei. Seu Anselmo. Seu Anselmo. O senhor está sentindo alguma coisa? Perdão, seu Anselmo. Eu não queria... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.